Pai de Jesus, meus irmãos, tudo bem? Aqui é Douglas Paulique e eu estou aqui com você para a gente estudar hoje a nossa revista Compromisso, que nós estamos estudando na EBD, da nossa igreja, da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Muito bem, hoje a lição é a lição número 3. Todo esse trimestre as lições referem-se ao livro de João. João foi um dos 12 discípulos de Jesus Cristo. Nem todos os que escreveram o Evangelho, os 4 Evangelhos, são discípulos de Jesus. Mas João é um dos discípulos de Jesus. Mateus também é um dos discípulos de Jesus. Marcos não. E Lucas também não. Então João é irmão de Tiago, filho de Zebedeu. E ele vai dar uma visão totalmente diferente de Marcos e de Lucas e de Mateus sobre Jesus e sobre o Evangelho. Ele vai focar em Jesus Cristo. Ele foca nos três anos do ministério de Jesus. Ele não conta histórias anteriores, não fala de nada fora dos três anos do ministério de Jesus. O capítulo 3, 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 o E Codemus é um homem, um fariseu, que era da religião. Talvez o partido, vamos falar da denominação daquela época, mais importante daquela época, tinha também algumas outras, entre aspas, denominações. Mas nós tínhamos aí os saduceus, cuja fé era em torno do templo, e os fariseus, eles tinham a sua fé na palavra de Deus. Sem dúvida, Codemus era um fariseu e era provavelmente membro do Sinédrio, um dos homens mais importantes na cultura de Israel, o Sinédrio, o grande Sinédrio de todo o Israel, ele tinha 71 pessoas, que não só falavam sobre questões importantes, estudavam questões importantes, mas também julgavam, né, acerca das questões do povo de Israel, principalmente as questões religiosas. E ele era um desses homens, só que não era um homem somente religioso, ele estava procurando a verdade. Codemus, ele procura Jesus, a Bíblia diz que ele vai procurar Jesus, e vai procurar Jesus à noite, provavelmente porque ele tinha ainda alguns temores de ser identificado como discípulo de Jesus, ou de ser criticado por outros fariseus, porque ele era um homem muito importante, mas ele, só o fato dele procurar Jesus, mostra que ele era diferente da maioria dos fariseus que combatiam Jesus, que tinham inveja dele, que não queriam aceitar o seu ensino, porque eles tinham a si mesmo como centro do ensino, eles queriam ser louvados pelos homens, eles queriam ser admirados pelos homens, e eles tinham uma visão muito crítica de Jesus, porque Jesus falava a palavra pura, né, a verdade, e eles criam em religião, e muitas vezes deturpavam a palavra de acordo com a vontade deles, de acordo com a crença deles. Então, eu queria ler para vocês aqui, primeiro os versos de 1 a 8, nós vamos comentar sobre esses versos, tá bom? Diz assim, ora, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você não abriu até agora, capítulo 3 de João, você pode abrir nos versos 1, 1 até o verso 8 do livro de João, que é o quarto evangelho. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite, e disse-lhe, Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estas coisas que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires, de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Bom, o verso 1 diz que ele era um dos principais dos fariseus, um homem importante, membro do Sinédrio, a gente sabe disso. E o verso 2 vai dizer que ele vai com Jesus, eu já disse para vocês, à noite, e ele reconhece que Jesus é diferente. Ele fala assim, sabemos que tu és mestre, e que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se não for de Deus. Ou seja, ele está reconhecendo que Jesus tem um poder sobrenatural, um poder divino do Deus vivo, de Jeová, sobre ele, porque ninguém pode fazer essas coisas que ele faz, ou seja, os milagres, ele está se referindo aos milagres, provavelmente Nicodemus viu alguns milagres, e ouviu sobre muitos outros. Então, ele está ali, pela sua curiosidade, ele quer saber, entender melhor isso. ele tem a sua própria teologia, os seus próprios pensamentos, e ele, como fariseu, ele se acha detentor da interpretação da lei mosaica, da lei de Moisés, mas ele está ali porque ele realmente tem um coração que ele quer investigar sobre aquilo, não com o sentido de criticar, mas sim com o sentido de entender. E quando ele começa a falar sobre Jesus, sabemos que tu és mestre, sabemos que tu és rabi, ou seja, tu és uma pessoa que tem muito conhecimento na lei, é isso que ele estava querendo dizer quando ele fala que Jesus é mestre e rabi, e ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Sinais, a gente pode traduzir como milagres, prodígios, maravilhas, então ele está ali por causa dos milagres de Jesus, ele quer entender algumas coisas, e ele vem elogiando Jesus, e Jesus parece que dá um corte nele, e vai direto ao assunto que Jesus Cristo quer conversar com ele. Jesus fala no verso 3, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso dá um nó na cabeça de Nicodemus, porque ele está ali, não sabe direito como ele, talvez ele pudesse começar a conversa, então ele elogia Jesus, e Jesus corta esse elogio, e fala que se ele não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. E aí, Nicodemus vai mostrar que ele não entende nada do que Jesus está falando. Jesus está falando sobre o nascimento espiritual, Jesus está falando do Espírito, e naquela época, os fariseus e todos os israelitas do Velho Testamento não eram homens que a gente pode dizer espirituais, que tinham conhecimento muito espiritual sobre as coisas do Espírito, não, não tinham. Eles conheciam o que Deus revelava para eles, mas eu não sei se eles tinham a noção que nós temos hoje, mesmo porque a Bíblia diz claramente no Novo Testamento que nós somos espiritual, alma e corpo. Então, Deus está falando do Espírito, ele conhecia muito bem o Espírito Santo, ou seja, pelo menos ele conhecia o que as Escrituras falavam sobre o Espírito Santo, Nicodemus, mas falar sobre o Espírito, Jesus vai começar a falar do nascimento espiritual. E aí, eu não sei se Nicodemus vai entender, a gente vê no verso 4 que ele não entende, mas o que Jesus está dizendo é que a pessoa precisa ter o nascimento espiritual do seu espírito para poder ver o Reino de Deus, isso é muito importante. Quer dizer, o Reino de Deus, ele não pode ser visto, pelo menos agora, nesse momento que nós vivemos, um dia ele será, porque o Reino de Deus vai englobar todo o universo, ele vai englobar toda a Terra, mas hoje ele não é visível, porque o Reino de Deus está no nosso coração, o Reino de Deus é invisível, Deus governa um Reino, engloba os homens, mas esse Reino ele é invisível, as leis dele são a palavra dele. Então, ele está dizendo, olha, ninguém pode ver o Reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemus mostra a sua ignorância através do verso 4, diz assim, perguntou-lhe Nicodemus, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar entrar no ventre da sua mãe e nascer? Ele não entende nada que Jesus está falando de nascer de novo, Jesus está falando do nascimento espiritual e ele fala do nascimento físico quando ele nasceu de novo. Ele pensa, olha, eu já sou bem velho, como é que eu posso entrar de novo no ventre da minha mãe? E aí Jesus, pelo verso 5, ele fala, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito não pode entrar no Reino de Deus. Eu acho que complica um pouquinho mais ainda, né, para Nicodemus, Jesus começa a falar de coisas que não são totalmente espirituais, ele fala de água, né, e ele fala de Espírito, Espírito é espiritual e Nicodemus conhecia o Espírito Santo. e ele está falando, Jesus está falando de nascer do Espírito Santo, mas ele também está falando de nascer da água. O que que significa isso? Existem algumas linhas que os teólogos, né, estabelecem para esse versículo. Esse versículo, ele tem três, quatro interpretações, mas nascer da água, eu creio que seja uma das melhores interpretações, ele está falando de nascer da palavra, nascer do arrependimento, nascer, o batismo da água, ele tinha como principal característica, né, mostrar um arrependimento da pessoa, a pessoa se batizava na água quando ele se arrependia de coração. Não adianta eu me batizar na água, ir lá para o Rio Jordão e entrar dentro da água e falar que eu sou batizado se eu não me arrependesse. É isso que João Batista, o precursor de Jesus, aquele que veio antes de Jesus para preparar o coração das pessoas para receber o Cristo, ele falava, ele falava, olha, não adianta você entrar na água se você não se arrepender. Então, quando Jesus está falando do nascer da água, existe uma linha de pensamento que ele está falando nascer do arrependimento, nascer da palavra de Deus, mediante a palavra que você lê, daquilo que Deus fala que você tem que fazer, mediante o que a palavra diz, quem você deve ser, você se arrepende dos seus pecados, você se arrepende de tudo aquilo que é contrário a Deus. Então, esse é o nascimento da água, cujo símbolo é o batismo da água. Então, nascer da água significa se arrepender, nascer do que a palavra diz, se arrepender do que você está fazendo de errado, mediante o confronto com a palavra de Deus, mediante o que a palavra de Deus diz o que é certo. Isso é nascer da água. E nascer do espírito é porque você tem que, você não pode mudar a sua essência, você não pode mudar a sua natureza pecaminosa, somente Deus pode mudar a tua natureza pecaminosa. E quando você crê em Jesus, a tua natureza pecaminosa morre, deixa de existir. A Bíblia também mostra uma linguagem que diz que o homem velho, a natureza de pecado, ele é crucificado com Jesus, morre e é sepultado. Por que Jesus fala nesse sentido de primeiro ser crucificado, morrer e ser sepultado? Para mostrar que o homem velho não tem como voltar. Se você crê em Jesus e permanecer firme em Cristo, o homem velho foi sepultado, quer dizer, a tua natureza de pecador foi sepultada. É isso que Jesus está dizendo. E aí você nasce de novo quando pela palavra você conhece o Cristo, você conhece o Evangelho, você aceita Jesus, você se arrepende de viver por si mesmo, se arrepende de viver o seu próprio caminho e passa a receber Jesus como Senhor, passa a receber Jesus como teu Salvador. E esse é o nascimento da água, é o nascimento que cabe a você se arrepender mediante o ouvir da palavra de Deus. Mas o nascimento do Espírito é quando você faz isso e crê em Jesus, o Espírito vai agora fazer o teu Espírito nascer de novo. A parte velha morreu, foi sepultada e agora um novo nascimento, um novo Espírito, uma nova natureza, uma natureza de justiça é criada em você pela fé em Jesus. E isso nenhuma religião pode fazer. Não há como alguma religião do planeta Terra poder fazer você nascer de novo. Isso não é coisa de religião, isso é coisa de Deus. E quando você crê na palavra de Deus e se arrepende você nasce de novo e aí você pode enxergar o reino de Deus, pode ver. Aí o verso 5 fala e você pode entrar. O verso 3 fala se você nascer de novo você vai ver, você vai enxergar com olhos espirituais, pela fé, porque o reino de Deus é invisível nesse momento. o reino de Deus é para aquele que faz a vontade de Deus, é para aquele que tem como suprema constituição, suprema lei do reino de Deus, a palavra de Deus. Ele está no teu coração, está dentro de você, o reino de Deus está dentro de você. Jesus vai falar isso lá em Lucas 17, 21, o reino de Deus está dentro de vós. E aí no capítulo 5, ele fala que você nasceu da água e do espírito, ou seja, o espírito santo fez o teu espírito nascer, então agora que o teu espírito nasceu de novo, o espírito santo vai vir habitar no teu espírito, e você passa a ser filho de Deus. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 4, verso 6, e porque você é filho, Deus enviou ao seu coração, ou seja, ao seu espírito, o espírito do seu filho, o espírito santo, que clama dentro de você, Abba Pai, quer dizer, porque você nasceu de novo, agora você é filho de Deus, e porque você é filho de Deus, agora o próprio espírito vai habitar dentro do teu espírito regenerado, o teu espírito que nasceu de novo, é isso, e o verso 6, Jesus vai completar isso, e vai falar, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito, ele está falando o seguinte, quando você nasceu da sua mãe, quando você nasceu no dia do teu parto, nasceu o teu corpo, né, e também nasceu o espírito, só que o espírito quando veio no corpo, junto com a alma, esse espírito estava morto, por causa dos pecados, esse espírito só foi nascer de novo, só foi ter vida verdadeira, quando você crê em Jesus, então é isso que agora Jesus começa a mostrar Nicodemus, você nasceu um dia da sua mãe Nicodemus, e você nasceu como carne naquele dia, agora você precisa nascer no teu espírito, você precisa do nascimento espiritual, a carne nasce da carne, ou seja, você quando nasceu bebê, você nasceu da tua mãe, que também é carne, também é corpo, agora você precisa ter um nascimento espiritual, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, ou seja, o nascimento espiritual vem do espírito santo, quando você crê em Jesus, o espírito santo vai fazer o teu espírito nascer de novo, você agora é um espírito de justiça, não é mais pecador, embora você ainda peque, embora você ainda erre, porque você não é perfeito, mas você não é um pecador, um pecador ele é escravo do pecado, ele não sabe fazer outra coisa se não pecar, e você agora é declarado por Deus como justo, santo, e você tem um novo nascimento espiritual, novo espírito, e o teu espírito agora está conectado com Deus, ligado com Deus, criado em Jesus Cristo, como diz lá em Efésios capítulo 2, a Bíblia fala que nós somos feitura de Deus, criados em Jesus Cristo, criados em Jesus, ou seja, quando você nasceu de novo, Deus usou a matéria prima, que é Jesus Cristo, filho dele, para te criar espiritualmente, quando você creu em Jesus e nasceu de novo, você não nasceu de novo no teu corpo, o teu corpo não teve uma renovação celular, não, e a tua alma também não teve uma renovação no teu pensamento, sentimento e desejo na hora que você nasceu de novo, não, mas o teu espírito nasceu, o espírito, a parte da natureza de pecado morreu e o teu espírito nasceu de novo em Cristo, foi criado em Jesus, você é um produto de Jesus, Deus criou você em Jesus, assim como uma cadeira de madeira é feita de madeira, assim como um copo de vidro é feito de vidro, você é feito de Jesus Cristo, a matéria prima que Deus usa para fazer o teu espírito de novo é Jesus Cristo, então se você nasceu nele, você tem o amor de Jesus, a autoridade de Jesus, o poder de Jesus, a humildade de Jesus, a vida abundante e eterna de Jesus, você tem a sabedoria de Jesus, você tem a santidade de Jesus, a justiça de Jesus, tudo que Jesus é, você também é, essa é a boa notícia, então ele fala, Nicodemos, você tem que nascer de novo, o teu primeiro nascimento não valeu, ou seja, você nasceu nesse mundo, é importante que você esteja aqui, porque somente homens que estão aqui com corpo podem ter o nascimento espiritual, mas se você ficar como está, você vai ser destruído um dia pelo juízo final, porque somente aqueles que são justos, aqueles que são de Deus, aqueles que são filhos de Deus, é que vão herdar o céu e que vão viver uma vida eterna com Deus, então o verso 7, Jesus torna a falar com Nicodemos dizendo, não fique admirado, deu-te haver dito que necessário é que você nasce de novo, isso é uma coisa normal, porque se você não entender isso, você não vai poder ser salvo, tudo que o meu pai quer, é que as pessoas sejam completamente transformadas pelo Espírito Santo, ao crer em Jesus, e que vivam uma vida diferente, uma vida de acordo com a vontade de Deus, que sejam guiados pelo Espírito de Deus, e que tenham uma vida de graça, de poder, de alegria, uma vida segundo o Espírito Santo, no poder do Espírito, e por fim possam habitar no céu, é isso que Deus quer, então é isso que ele está falando, não fique admirado, porque nascer de novo é uma necessidade primordial, assim como foi necessário que eu e você estivéssemos nesse mundo, hoje nós precisamos nascer de novo, quem não nasceu de novo tem que nascer para que você seja filho de Deus, aí o verso 8, Jesus vai dizer assim, o vento sopra onde quer, e você ouve a voz do vento, mas você não sabe de onde o vento vem, nem para onde o vento vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, o que ele quer dizer, uma vez que você nasceu de novo, uma vez que o Espírito Santo foi habitar dentro do teu Espírito, que o teu Espírito é um novo Espírito, um Espírito de Justiça, conectado com Deus, você é filho de Deus, você tem vida eterna, o Espírito Santo passa a habitar em você e passa a guiar você a toda verdade, ele é o Espírito da verdade, que vai te guiar a verdade, a toda verdade, e agora o que que você faz? Agora você vai andar por esse Espírito, você vai andar guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, ele dentro de você, lá no Gálatas que eu citei para vocês, no capítulo 4, verso 6, a Bíblia fala que o Espírito dentro de nós, ele vai clamar Abba Pai, que que é isso? Abba, Abba é uma palavra do Aramaico, quer dizer Pai, então Abba Pai é Pai Pai, ou seja, Papaizinho, o Espírito Santo dentro de nós vai nos ensinar a ser filho, vai nos ensinar a ser um e é e será para sempre o filho perfeito de Deus, então ele vai nos ensinar a sermos filhos de Deus, Deus não nos deixa sem ensino e não nos deixa sem um tutor, sem um professor, ele manda o Espírito Santo para ser nosso professor, ele vai nos ensinar completamente e perfeitamente a sermos filhos de Deus, mas para isso você precisa orar, para isso você precisa querer, para isso você precisa ler a palavra, porque cada vez que você lê a palavra, a tua fé vai se desenvolvendo, vai crescendo, e quanto mais fé você tem, mais a tua oração se torna diferente, porque agora você vai orar a segunda palavra, vai falar com Deus das coisas da palavra, vai ter esse conhecimento da palavra, que vai levar você a pedir outras coisas, a afirmar outras coisas, você vai falar o que a palavra diz sobre você, que você nasceu de Jesus, e que você está em Jesus, a Bíblia diz que além de nascer de Jesus, você passa a estar em Jesus, significa que se você está em Cristo, você não tem maldição, porque em Jesus não há maldição, em Jesus não há mentira, em Jesus não há trevas, em Jesus não há pecado, em Jesus não há opressão, em Jesus não há rejeição, em Jesus não Cristo, porque Jesus não tem nada dessas coisas, peça a Deus para te levar uma vida sublime, uma vida excelente, uma vida maravilhosa, mas voltando para o verso 8, ele fala, o vento sopra onde quer, ele está usando o vento para fazer uma explicação, porque a palavra vento no hebraico, também no grego, quer dizer espírito também, então o espírito tem, melhor dizendo, vento tem características parecidas com o espírito, então no hebraico e no grego, vento e espírito são a mesma coisa, e aí Jesus fala, o vento sopra onde quer, ele está falando do espírito, o espírito santo que habita dentro do cristão, ele faz o que quer, e você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, e aí Jesus fala, assim é todo aquele que é nascido do espírito, como? Como o vento, você agora vai andar não na tua própria vontade, mas vai andar na vontade de Deus, e Deus vai te guiar por caminhos planos, Deus vai te guiar por caminhos altos, Deus vai estar com você na hora da dificuldade, vai estar com você na hora da alegria, é isso que ele está falando, você não sabe se o vento vai mudar você vê ele balançando a árvore, você vê ele balançando as folhas, você vê a poeira saindo e indo pelo ar, pela força do vento, então você pode sentir o impacto do vento, mas você não pode vê-lo, o Espírito Santo é assim, ele tem o poder de Deus, ele é a presença de Deus, então o cristão ele vai andar pelo Espírito Santo, e agora ele não manda mais em si, ele ele vai andar de acordo com a vontade de Deus, e ele não sabe nem para onde ele vai, ele vai guiado pelo Espírito, se você confiar em Deus, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, você vai ter uma vida maravilhosa, não uma vida isenta de problemas, porque Jesus disse que no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo, ou seja, você vai ter problemas, você vai ter perseguições, você vai ter tribulações, porque você está num mundo que jaz maligno, ou seja, um mundo que está ainda sobre uma influência satânica, uma influência maligna, mas Jesus vai te livrar de todas essas coisas se você andar no Espírito Santo, e esse vento vai soprar na tua vida, e você vai confiar em Deus, e você vai andar um novo caminho, que é um caminho que você não sabia andar antes, porque você não conseguia enxergar o reino de Deus, hoje não só você vê o reino, como você também entra no reino, a Bíblia fala que Deus te tirou do reino das trevas, e ele colocou você no reino do seu filho amado, então você hoje está no reino de Jesus, no reino de Deus, e o Espírito vai te guiar, não tenha medo de ser guiado pelo Espírito, porque ele sabe o que faz, não tenha medo de ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade, não tenha medo, siga com Jesus, e que Jesus vai te dar uma vida abundante, amém querido, Deus abençoe você, que esse estudo, breve estudo, possa estar no teu coração, e você saiba que você é uma nova criatura, e você sabe que o Espírito Santo habita dentro de você, e que agora você vai andar segundo a vontade de Deus, e Deus vai te levar por caminhos maravilhosos, Deus abençoe você, fique com Jesus, um